O que é o dinheiro? É mentira É, eu pensei que fosse o dinheiro Ah, tá aqui uma procuracidade Mas você já descobriu, né? É, mano O papo é esse Essas coisas de chinesa aí É chique, lindo, né? Só não Tem que ter uma farmácia de fora É ódio Você escolhe de feijoada? Tá vendo, gente? A larva mexendo, ó Ó Estão vendo? Esse aqui é um cacto Samambaia que eu trouxe do fornecedor E eu percebi que ele estava com Algumas bifurcações Aqui na parte Que assim, ó, como se fosse uns veios E aí eu cortei em um pedaço E olha as larvas Tá vendo? Mexendo south E aí E aí Que assim, ó E aí